Olá meninas e meninas, hoje eu vou fazer esse laço, continuação do laço elegante, elegância, então sendo que esse eu vou fazer com duas fitas, com duas cores, as meninas do grupo me dividiram, então resolvi trazer, lembrando que já tenho um, o primeiro que eu fiz, uma fita só, de uma cor só, né? Então, pra esse laço eu vou precisar de duas fitas, número 5, número 9, com 19 centímetros cada, aqui eu selei, uma na outra, vai ficar assim. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, aqui eu vou marcar 4 centímetros e vou dobrar 4 centímetros. Marco e coloco o alfinete. Então, aqui com o alfinete, agora é só dobrar, do jeito que eu estou fazendo. E aqui é só deixar assim. Não tem erro. Aqui eu prendo. Qualquer dúvida vocês tiram no outro vídeo que eu fiz. Aqui eu só estou trazendo. Eu só trouxe esse vídeo pra mostrar como é que eu faço com duas fitas. As meninas de um grupo me pediram, então resolvi trazer novamente. E... É só fazer assim. Meninas, se vocês tiverem gostando do vídeo, deixem o joinha de vocês, curtem, compartilhem. Isso vai me ajudar muito. Qualquer dúvida pode deixar na descrição, que eu respondo a vocês. É isso aí. Então, esse aqui eu já deixei pronto pra adiantar o vídeo. E aqui é só alianvar. Aqui, vou deixar meio centímetro. Então, eu começo daqui. Aí, eu termino. Acerto ponta com ponta. Vai ficar assim. Aqui é só fechar. Fecho. Fecho. Meninas, eu vou deixar meu grupo na descrição do vídeo. Os canais parceiros também. Dá uma olhadinha lá. Ajuda as meninas. Então, vai ficar assim. Olha que charme. E aqui, eu vou pegar um pedaço com oito centímetros. Vou dobrar em três partes. E vou selar. Aqui eu colo. Não tem mistério. E está... Só... Fechar o nosso lacinho. E está pronto o nosso lacinho. Olha que lindo. Isso aí. Olha que fofo. Então, é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo.